A Embraer anunciou a primeira fábrica de carros voadores e pretende iniciar testes com os veículos já no ano que vem. Voar sobre congestionamentos nas grandes cidades é um dos objetivos do carro voador desenvolvido pela IVE, empresa do grupo Embraer. O veículo de quatro lugares tem motor elétrico e decola e aterriza na vertical. A ideia é que o carro voador atue como um táxi aéreo para agilizar os deslocamentos. A Embraer já tem quase 3 mil pedidos de intenção de compra de empresas aéreas de vários países. Os primeiros testes estão previstos para o ano que vem e as entregas a partir de 2026. A Embraer vai ampliar a fábrica de Taubaté, no interior paulista, para instalar a linha de montagem. A gerente da IVE explica que o carro voador deverá usar aeroportos e helipontos, além de ter áreas próprias de embarque e desembarque. Mas isso vai depender da regulamentação. A autonomia será de 100 quilômetros. Quando a gente analisa todas as cidades do mundo e as suas grandes metrópoles, a gente vê que a gente vai conseguir atender mais de 99% das rotas dentro dessas cidades com esse alcance de até 100 quilômetros que a gente está desenvolvendo o nosso veículo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. 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 Obrigado.